A pior técnica que eu já vi pra passar batom vermelho na minha vida toda, inteira, 23 anos fazendo maquiagem, é isso aqui. Agora eu fico perguntando, sabe, quem é a pessoa que tava lá, pensou, se a gente usar essa linha agora, aqui na boca, vai dar certo. O que eu posso fazer pra inovar o conceito de aplicar batom vermelho? Começou a olhar pela casa, falou, isso aqui vai revolucionar a indústria dos cosméticos e eu vou mostrar pras pessoas como é que elas podem passar batom vermelho com isso aqui. Começa com o negócio assim, ó. Já começa errado. E prende como a linha? E roda a língua? E pra que é isso? Pera, eu acho que eu comi um pedaço da linha. Calma só um minutinho. Vamo lá. Enfim, hein? Só que traça em cima, ele traça menos pra dentro da boca. Tá tudo errado. Daí quando corta, a boca tá contornada. E tá torta, tá? Porque nem isso. Um lado tá mais alto que o outro. Solta. Tá vendo como tá ruim? Você consegue ver? Olha o que é o acabamento. Você não consegue dar acabamento. Fica um buraco aqui no meio. Tá torto. Tá horroroso. Sério. Você sairia assim? Não, né? Vou ter que corrigir agora. Ai, como é bom passar o batom vermelho normal, ó. Hum, ó. Pra lá, pra cá. Ai, que gostoso. Isso aqui só me machucou. Não fez nada. Ficou um buraco. Ficou um vale. E eu tive que fazer a técnica e refazer novamente. Refazer já é novamente, né? Vocês entenderam. Não sei se foi pra nada. Mas um dia em que a internet perdeu a pior coisa que eu vi na internet hoje. Me deu vontade de correr pras montanhas. Me deu vontade de correr pras montanhas.